Teste rápido, papum, valendo o som. O nome do objeto que nós usamos para nós secar depois do banho, hein? Toalha. Então pego na minha e chacoalha. Tamo junto. Nossa, cara, valendo um bus, você devia dizer, né? Clint, boa tarde. Estou passando por uma situação difícil. Meu futuro depende de você. Tenho humildemente pedir para você engravidar minha irmã. Primo, primo, eu sou casado, primo. Não pode falar essas coisas aqui, mano. Pelo amor de Deus. Ô, fião, você tá louco, cara? Eu falei, mano, eu vou dar uma agitada, né, mano? Só que eu acho que eu agitei demais ela. Não sei quanto a você, mas eu nunca vi tanto dinheiro na minha vida. Fé. Amigão. Amigão. Brasil, né? Nossa. Aqui estou mais um dia sob o olhar do cabeça de Melancia. Nossa, ué. Como é caminhar. Com a cabeça mais pesada que é um Ford Ka. Cabeça maior que a Alemanha e Israel. Estraçalha a gola de camisa que nem papel. TMJ Galgal, te amo. Tamo junto, te amo, olha aí. Um poeta, né, do chat, velho. Salve. Salve. Brincadeira, te amo, delicia, gordinho, sexy. Se fosse pra ter horário certo, eu iria onde? Na missa. Pegando a linguiça. Ah. É inacreditável. Na próxima eu vou assim. Oi. Essa mensagem vai pro Fegode. Frase do dia. Quando você estiver pelado e pousar um mosquito nas suas bolas, você vai ver que nem tudo se resolve no tapa. É. Pois é. Terra do QMS. Águas claras. O Sané eu achei o cara muito bom, velho. O que mais... Oi. Bom dia. Tudo bom? Bom dia. Semi. B. R. Ganhar hoje você me mama de cabeça pra baixo no helicóptero giratório. Cara, o... Salve. O... Eu vou te banir de forma giratória, quer? É. Ganho de mola. Ganho de mola. Ganho de mola. Casio, seu lindo. Infelizmente comi o... Um de quem tá ouvindo. Ah. Te amo e aliás quanto tal umas duas ararinhas azuis. Peraí, ô carcarada. Não sei quanto a você. Tá de brincadeira? Eu comeu de quente? Eu nunca vi... Bom, meu. Pode, pode. Você nunca me comeu pra saber? Você já comeu pra saber? Depois tem astralis e complexe e depois nave e fúria, velho. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Bom. Eu queria agradecer demais a você por todas as livres. Me curei da minha doença só assistindo você. Eu tinha disfunção erétil. Agora, quando te assisto, meu pipi sempre fica durão. Te amo, Gal. G, 3, X, 9 da manhã, já tá banida. E nessa loucura de dizer que não te quero, vou levando as aparências disfarçando as evidências. Mas pra que viver fingindo se eu não posso encarar esse seu cabeção? Ué. Eu sei que te bano. Assinado, boné. Irmão manda um salve pro grupo Alparraia. E manda os participantes JP, Caioba, Roça, Breno e principalmente o filha da... do Miguel. E divulga a loja da minha MC de Doce e Abelá. Seriar no Insta. Você quer mais o que, camarada? O que que você quer mais? Manda o teu pix aí, pô. Pra eu botar logo um barão, pô. O que que tu quer? Esparta a p... Quer um copo d'água? Quer uma água? Tu quer uma água, chapa? Quer uma aguinha? Aqui, ó. Fica... Fica à vontade, cara. Rapidinho. Pera aí, cara. Pera aí. Toma aqui. Pega aí. Pega, pra pegar. Pega aqui. Pô, serve aqui pro teu também. Rapidinho, pera aí. Falou 12 amigos. Calma aí. Vai lá. Sai pra ele aqui, cara. Pô, tu quer um Guaraná? Quer alguma coisa? Quer uma coca? Pera aí. Deixa eu ver a geladeira aqui, calma aí. Esses sites assim... Lembra da Dani? Que Dani? A domificada que eu te dei no passeio. Que passeio? Que passeio? Manda um abraço pro meu amigo Alan. Alan vida no meu pé. Sai fora, cara. Salve, FNX. Na gringa, os players fazem uso da famosa erva cannabis. Você acha que ela atrapalha? Meu primo joga chapado e fala que ajuda a dar bala TMJ. É, seu primo joga chapado e ajuda a dar bala. Ele tá jogando aonde? Lugar nenhum, p****. Cê é burro. Cê tá de sacanagem. Dê aí os caras que jogam aí qualquer tipo de esporte e ficam usando droga, p****. Toma no c****, rapá. Cuidado com os que vende isolador acústico e rake. Eu comprei um e consegui ouvir minha namorada gemendo a dois quarteiros de minha casa. Ah, não. Aí não, véi. Aí não pode. Tem que tapar isso aí. Tem que tapar isso aí, véi. Oi, Gal. Oi. Oi, Gal. Oi, Gal. Fala comigo. Você viu o que aconteceu com o plano? Eu posso contar qual vai ser o plano? Ok. Eu conto. O plano vai ser comer seu e limpar com o pano. X. Hoje tem show astralista e amo o galzão. Liminha, essa pinta no seu olho pode ter a ver com a tampa. E tampa? Fala garotinho. Novo patrocinador na área, cortadores de gramas B, M, W. X. Salve, Gal. Finalmente pude falar com você. Tenho mal a usar e mereço. Esquecer o quão grande é a sua cabeça. O bom é que sempre que lembro eu racho o bico. É muito difícil me pegar no esquecimento e repetir TD. Olha. Salve, Gal. Finalmente pude falar com você. Tenho mal a usar e mereço. Esquecer o quão grande é a sua cabeça. Ele esqueceu que mandou mensagem, velho. Sempre que lembro eu racho o bico. Olha. É muito difícil. Jean Salvatore. Obrigado, viu, velho. Eu que agradeço, irmão. Você e a tribo são brabos demais. O Gal disse que o Hobbit tem o C, S, parecido com o D. Eu ouvi. Mas também disse que os jogadores da Gambit são horrorosos. Então o C, S, dele é como? Diz aí. É horroroso, mas é onde eles trabalham. O segredo é você saber suas limitações, né? Alexandre. Oi. Me responda uma coisa. Pois estou na dúvida. Você gosta de vencer? Hein? Eu perdi, velho. Então vencer meu gordolinha. Se falou a cara vai mamar. G, 3, 5. Christian sapo, velho. Recentemente fui diagnosticado com uma doença e suas livres me ajudaram a superar. Estava com disfunso ao erétil, mas logo após apreciar tal contéu do líder meu pipi fica ereto todas as noites. Tamo junto e rumo aos 9 meses. Tamo junto, Christian, seu esquisito do c******. Obrigado pela samba, meu reisola. Cara, sei lá, né? Salve Liminha. Sabe o plano? Você tem alguma notícia do plano? Eu tenho uma notícia do plano. Sabe qual é? Pois bem. Vou dizer qual é o plano. O plano é comer seu c******. Limpar com o pano. Ah, tá banido. Desnecessário, né? Desnecessário. O rolê. Quem conhece um véio que só arrasta o rolê? Salve. Salve. Tem um amigo meu que curte mamar a rapaziada da casa todo dia. Por isso a gente chama L de mano-ralo, despejo de leite. Que isso, cara? Você... Você... Está... Você... Está... Você está banido. Porra. Passou, Tiba. Oi. Passou bom mentirinho. Tem um na smoke, Tiba. Tem um iaia. TMJG... X... 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 Se falou, X prefere um lindinho. Se eu fosse... Se eu fosse... Se eu fosse... Se... Se eu sou eu hoje... É, mano... Voltas e voltas. Apostas e apostas. Arrumpando as portas. Descrevendo uma história. Calma o tipo no clutch ou rush. Sonho no tipo Elon Musk. Pra quem duvida, fala punk. Jamais defenda de luck ou luck. Então me deixe acreditar.